Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer Casa Sol, construindo sonhos, fale com o Daniel Bridas Informática, competência e tecnologia serviço de sua empresa Kaplan, porque planejamento é tudo Colégio Esmeraldas, onde o amor é fundamental Edifício Center 4, atendendo as necessidades do mercado corporativo Tecnoplus, do seu jeito, onde você estiver Mimos Presentes, seu presente está aqui A política de logística reversa ganha força nas empresas A ação demonstra respeito ao meio ambiente Incentivar o reaproveitamento e o consumo consciente do plástico Uma empresa possui a linha de descartável em seu portfólio Demonstrando que plástico não é lixo Esse processo é desenvolvido com uma parceria com um dos nossos fornecedores Onde ele tem um trabalho de preocupação ambiental De recolher o plástico que é colocado no mercado Esse plástico voltando para ele, ele transforma em imobiliários reciclados Como vocês podem ver, e esse imobiliário é doado depois para as escolas Onde o supermercado faz um trabalho junto com as escolas Ensinando os alunos sobre logística reversa Sobre reciclagem, compostagem E criando o conceito de reciclagem em crianças Onde eles vão ser propagados para os seus pais, seus familiares Desenvolvendo um trabalho bem amplo na sociedade Com o mesmo respeito ambiental, essa empresa cria produtos a partir de fibras naturais Nossa preocupação é grande com o meio ambiente E nós estamos fazendo isso, tirando do meio ambiente o que não é utilizado E misturando o nosso produto, fazendo um produto novo com fibras naturais Como exemplo, temos esse aqui, que é feito com madeira Aqui está a madeira, e a gente utiliza o pó da madeira Para transformar esse produto que fica no meio ambiente em um produto final Que é esse aqui, vocês podem ver que aqui tem até detalhes da madeira no nosso produto Outro produto que a gente usa, que fica muito no meio ambiente é a sílica do arroz A sílica do arroz, está aqui o arroz, vem a casca do arroz Essa casca normalmente é queimada e se transforma nesse pó Esse pó a gente transforma em nosso produto também, que está aqui Tem algum produto em especial que mereça destaque na APAS 2012? Sim, temos nosso produto que substitui a nossa sacolinha plástica A nossa cestinha, que ela é dobrável E ela se encaixa perfeitamente na nossa cestinha do produto Ela é dobrável E aí, o que acontece? O cliente vai até o supermercado, que tem a nossa base Eu vou mostrar para vocês Ela encaixa A nossa cestinha vai encaixar na base do supermercadista E a dona de casa, ou o cliente, vai fazer a compra E depois de fazer a compra, ele vai retirar, passa a sua compra e leva para casa E depois você dobra e coloca no carro e acondiciona onde tiver que acondicionar Outra novidade é o refrigerante orgânico lançado por uma empresa brasileira A Natomaker, indústria de produtos saudáveis, trouxe para a APAS dois grandes lançamentos O EWI, o primeiro refrigerante orgânico do Brasil Que é apresentado no sabor guaraná É um produto que é 100% natural, livre de sódio, de conservantes, de aromatizantes e corantes artificiais E ainda traz um benefício de que as calorias correspondem a causa das calorias de uma pequena maçã O segundo lançamento é Milk Motion Um milkshake pronto para beber Que corresponde às calorias de um achocolatado Porém com a cremosidade e toda a sensação de um verdadeiro milkshake O milkshake é do sabor chocolate belga A empresa terá outras linhas de produto e bem como outros sabores Também apostando no mercado de orgânicos Uma vinícola apresentou um suco de uva elaborado com uvas excepcionais E que rendem produto de altíssima qualidade É o que difere o suco orgânico para um suco integral Na verdade os dois sucos da Saltom são integrais A diferença é que o suco que já existe no mercado A gente usa contraceptivos, adubos nessa uva E o suco orgânico não, ela é livre de defensivos acrícolas Mas ambos são 100% integral, sem açúcar e muito saudável Quem experimentar, qualquer um dos dois vai gostar bastante Traz alguma diferença no sabor? O sabor não, a diferença é realmente essa questão de ser livre de defensivos É uma produção muito menor, são feitas 68 mil garrafas só O que correspondem a 8 mil caixas 11 mil caixas, perdão Mas é um produto maravilhoso, tanto quanto o outro 100% natural, saudável e pode ser substituído Para quem não pode beber bebidas alcoólicas, como as crianças A seguir, Patati e Patatá falam da influência das crianças no momento da compra de produtos nos supermercados Crianças têm alguns produtos que já são direcionados para elas Visão de mercado com Rogério Cabral Apoio Garcia Flores e Decorações MM Centro de Embelezamento Automotivo Ruberley Rocha Contábil Tecnoprint, tecnologia em recargas Quality Hotel São Vale O que você precisa no lugar que você quer Salão de beleza e estética Marla do Quine Ruberley Rocha Contábil